Música Aí vem o pau-pau E os caçadores malvados Querem matar a Chita Caso vinha correndo Em braços da macaquinha E os caçadores malvados Queriam matar a Chita Uma bomba eles colocaram Onde a macaquinha brincava Mas nada aconteceu Porque todos gritavam Cuidado, cuidado Cuidado com a bomba Chita Cuidado com a bomba Chita Cuidado com a bomba Chita Cuidado, cuidado Cuidado com a bomba Chita 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 Música Ai, 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 ai Seu paixinho Aí vem o Tazã Ontem a bomba eles colocaram Enquanto a Chica dormia Mas Tazã sempre sabia E apagava a cada dia Tazê Cosa se matou Quando de um pulo caiu Tazã queimou os ossinhos A bomba explodiu Cuidado, cuidado Cuidado com a bomba Chica Cuidado com a bomba Chica Cuidado com a bomba Chica Cuidado, cuidado Cuidado com a bomba Chica 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 Um, dois, um, dois, três, quatro Fui no mercado comprar café E uma fomequinha subiu no meu pé E eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a fomequinha não parava e subia Sacudi, sacudi, sacudi Fui no mercado comprar morango E uma fomequinha subiu no meu joelho E eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a fomequinha não saía Sacudi, sacudi, sacudi Fui no mercado comprar palmito E uma fomequinha subiu no meu abril E eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a fomequinha não saía Sacudi, sacudi, sacudi Fui no mercado comprar laranja E uma fomequinha subiu no meu cabelo E eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a fomequinha não saía Sacudi, sacudi, sacudi Fui no mercado comprar batata frita E uma fomequinha subiu na minha bundinha E eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a fomequinha não saía Sacudi, sacudi, sacudi Fui no mercado comprar de tudo E uma fomequinha subiu no meu cabelo E eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a fomequinha não saía Sacudi, sacudi, sacudi Vamos ver como é que é Que aparece a ponteira Vamos ver como é que é Que aparece por aqui Vamos ver como é que é Que aparece a ponteira Vamos ver como é que é Que aparece por aqui Vamos ver como é que é Que aparece a ponteira Vamos ver como é que é Que aparece por aqui Vamos ver como é que é Que aparece por aqui Vamos ver como é que é Que aparece por aqui Adivinha, adivinha, adivinha Quem será? Tem trompa e quatro patas E é grande demais Adivinha, adivinha, adivinha Quem é que é? É o elefante O elefante é Adivinha, adivinha, adivinha Quem será? Tem bico e tem asas Mas não pode voar Adivinha, adivinha Adivinha, adivinha Adivinha quem é que é É o pinguim O pinguim é Adivinha, adivinha Adivinha quem será Corpo longo, muitos dentes E na água sempre está Adivinha, adivinha Adivinha quem é que é É o crocodilo O crocodilo O crocodilo é Adivinha, adivinha Adivinha quem será É bem ágil e toda preta E corre sem parar Adivinha, adivinha Adivinha quem é que é É a panteira A panteira A panteira é Adivinha, adivinha Adivinha quem será Tem pescoço, tem altura E tem pintas Quem será? Adivinha, adivinha Adivinha quem é que é É a girafa A girafa é Adivinha, adivinha Adivinha quem será É caçula, tem pernas E ela canta Quá, quá, quá Adivinha, adivinha Adivinha quem é que é É a patinha A patinha é E agora é o momento De pensar e de inventar Um novo mistério Cê só tem que imaginar Imagina, imagina Tudo pode acontecer E quando você quiser Nós tentamos outra vez Roco o furão Roco o furão não tem disposição Tem soninho e só quer descansar Amanhã bem cedo Ele tem que acordar E seus amigos Querem festejar O leão, a zebra O tigre, a panteira A girafa Acabaram de chegar Eles querem dançar A noite inteira Coitadinho Roco vai acordar E dançam tchá 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 Dançam a gocó Dançam tango Twist e rock'n'roll Mambo Breakdance A salsa e a rumba Dançam todos Todos menos Roco o furão E dançam tchá 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 Dançam a gocó Dançam tango Twist e rock'n'roll Mambo Breakdance A salsa e a rumba Dançam todos Menos Roco o furão Roco tá zangado Não pode dormir Só quer que a dança Chegue ao seu fim Mas o rino Ceronte E o canguru Estão felizes E não querem sair E dançam tchá 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 Dançam a gocó Dançam tango Twist e rock'n'roll Mambo Breakdance A salsa e a rumba Dançam todos Menos Roco o furão E dançam tchá 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 Dançam a gocó Dançam tango Twist e rock'n'roll Mambo Breakdance A salsa e a rumba Dançam todos Menos Roco o furão Dançam Roco dançam Roco dançam Roco dança Roco dança O tchê Dança A gogó, dança o tango twist e roqueiro Mambo, break dance A salsa e a rumba dançam todos junto ao roco furão E dança um tchá 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 A gogó, dança o tango twist e roqueiro Mambo, break dance A salsa e a rumba dançam todos junto ao roco furão Dança todos junto ao roco furão Um dia Noé foi para a selva e chamou todos os animais Um dilúvio vai cair, o senhor está muito bravo Mas vou salvá-los, não fiquem preocupados Estava o crocodilo, o orangotango Duas cobrinhas e a águia real Os gatos, as topeiras, elefantes também Cadê os macaquinhos? Não falta ninguém E quando os animais começaram a subir Noé viu no céu uma nuvem gigante E gota a gota começou a chover Senhor, estamos nos molhando? Estava o crocodilo, o orangotango Duas cobrinhas e a águia real Os gatos, as topeiras, elefantes também Cadê os macaquinhos? Não falta ninguém Estava o crocodilo, o orangotango Duas cobrinhas e a águia real Os gatos, as topeiras, elefantes também Cadê os macaquinhos? Não falta ninguém E quando os animais começaram a subir Noé viu no céu uma nuvem gigante E gota a gota começou a chover Senhor, estamos nos molhando? Onde estava o crocodilo, o orangotango Duas cobrinhas e a águia real Os gatos, as topeiras, elefantes também Cadê os macaquinhos? Não falta ninguém Estava o crocodilo, o orangotango Duas cobrinhas e a águia real Os gatos, as topeiras, elefantes também Cadê os macaquinhos? Não falta ninguém Estava o crocodilo, o orangotango Duas cobrinhas e a águia real Os gatos, as topeiras, elefantes também Cadê os macaquinhos? Não falta ninguém Estava o crocodilo, o orangotango Duas cobrinhas e a águia real Os gatos, as topeiras, elefantes também Cadê os macaquinhos? Não falta ninguém Dançando buggy, buggy Dançando buggy, buggy Dançando buggy, buggy E tudo será melhor Uma mãozinha dentro, uma mãozinha fora Agora mexe, mexe Dança o buggy, buggy E tudo será melhor Dançando buggy, buggy Dançando buggy, buggy Dançando buggy, buggy E tudo será melhor Com uma perna dentro, com uma perna fora Agora mexe, mexe Dança o buggy, buggy Dê uma voltinha E tudo será melhor Dançando buggy, buggy Dançando buggy, buggy Dançando buggy, buggy E tudo será melhor A cabeça dentro, a cabeça fora Agora mexe, mexe Dança o buggy, buggy Dê uma voltinha E tudo será melhor Dançando buggy, buggy Dançando buggy, buggy Dançando buggy, buggy E tudo será melhor Com o corpo inteiro dentro Com o corpo inteiro fora Agora mexe, mexe Dança o buggy, buggy Dê uma voltinha E tudo será melhor Dançando buggy, buggy Dançando buggy, buggy Dançando buggy, buggy E tudo será melhor Rapunza louca Rapunza louca Eu sou a rapunza louca e gosto da sujeira Adoro muito lixo, não sou brincadeira Nunca tomo banho somente uma vez ao ano Eu sou o cativante e gosto muito dos modos A rapunza louca não é brincadeira Ele é fedor e gosta da sujeira Eu não ligo se me chamam suje louco Eu sou o cativante e gosto muito dos modos Rapunza louca Rapunza louca Pra uma festa eu queria ir Mas o povo não me deixaram entrar Tentaram me dar um banho Mas foi uma piada Eu sou o cativante e gosto muito dos modos A rapunza louca não é brincadeira Ele é fedor e gosta da sujeira Eu não ligo se me chamam suje louco Eu sou o cativante e gosto muito dos modos Rapunza louca Minha fascinação Rapunza louca Minha fascinação Rapunza louca Rapunza louca Eu tenho um tique, 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 tique Eu tenho um tique, tique, tique E o médico me disse, mexa a mão Eu tenho um tique-tique-tique, eu tenho um tique-tique-tique E o médico me disse, mexa a outra mão Eu tenho um tique-tique-tique, eu tenho um tique-tique-tique E o médico me disse, mexa também o pé Eu tenho um tique-tique-tique, eu tenho um tique-tique-tique E o médico me disse, mexa o outro pé Eu tenho um tique, tique, tique Eu tenho um tique, tique, tique E o médico me disse Mexa a cabeça Eu tenho um tique, tique, tique Eu tenho um tique, tique, tique E o médico me disse Agora fique de pé Eu tenho um tique, tique, tique Eu tenho um tique, tique, tique E o médico me disse Ha! Dança essa vez Eu tenho um tique, tique, tique Eu tenho um tique, tique, tique E o médico me disse Levante os braços Eu tenho um tique, tique, tique Eu tenho um tique, tique, tique E o médico me disse Bota a palma sem parar Eu tenho um tique, tique, tique Eu tenho um tique, tique, tique E o médico me disse Pule para o alto Eu tenho um tique, tique, tique Eu tenho um tique, tique, tique E o médico me disse Gire uma vez Eu tenho um tique, tique, tique Eu tenho um tique, tique, tique E o médico me disse Pra dar um abraço em você Um abraço em você Um abraço em você Estamos no seu campo de não dar risada Alguns espac dlatego Parece uma piada Lá vem chulo ou um macaco Com vontade de cantar Começa bem alegre E temos que aguentar E o chulo canta U-U-U-U Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha U-U-U-U-U Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha U-U-U-U-U Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha erfolgreich Quando ele vai embora Voltamos a brincar Quem dá risada pede não tem como pra passear É difícil aguentar a vontade de mim Mas Chulo vem de novo e ele vai cantar E ele canta! Uh 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 Estamos decididos, vamos desistir Esse macaquinho lindo tem vontade de rir Quando o churro canta se ouve no hospital inteiro Pra ver o tio Mario ele quer cantar primeiro A A A A A A A A A